Virando Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbando E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desse a igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Vem dancer, oh liberdade Desafio nosso peito a própria morte Oh Padre amado idolatrado é salvo, salvo Oh Padre amado idolatrado é salvo, salvo Brasil um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rei sonho ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece Digado pela própria natureza É esbelo, esforto, empado e do colosso E o teu futuro espelho essa grandeza Terra adorada Vem de outras milas do Brasil, oh Padre amado dos filhos deste solo é as mães gentil Pátria amada Brasil Brasil Oh Padre amado idolatrado é salvo, salvo Brasil um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rei sonho ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece Digado pela própria natureza É esbelo, esforto, empado e do colosso E o teu futuro espelho essa grandeza Terra adorada Vem de outras milas do Brasil, oh Padre amada Dos filhos deste solo é as mães gentil Pátria amada Brasil 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 Tem um povo heróico brado retumbando E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor desça a igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Vem de um ser, oh liberdade Desafio nosso peito a própria morte Oh Padre amado idolatrado é salvo, salvo